No ar, o programa Bom Dia Ministro. Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, o programa que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje aqui com a gente no estúdio está a ministra Eleonora Menicucci, a ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Bom dia, ministra, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Kátia, bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer enorme estar novamente aqui com vocês. Na pauta do programa de hoje, os investimentos do governo federal para o atendimento à mulher em situação de violência. A ministra Eleonora Menicucci já está aqui pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Ministra, já está na linha a Rádio Capital FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Raul Rattier, bom dia para você. Bom dia, muito bom dia para todos aí, bom dia para a ministra, não é? E é uma satisfação muito grande em poder participar mais uma vez deste programa importante. E eu gostaria de fazer, assim, talvez não uma pergunta, mas uma reflexão para que a ministra possa falar para a gente, não é, principalmente sobre a mulher, não é, que é uma questão muito importante no momento, não é, que nós estamos vivendo e que as mulheres realmente estão passando por problemas difíceis. E foi criada aí a lei Maria da Penha, né? Pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, ministra, essa lei, aqui a gente tem a mania de dizer que essa lei não pegou, né? E essa lei também parece que não pegou tão bem, assim, porque a violência contra a mulher aqui no nosso estado continua muito grande. E eu gostaria de saber, assim, do ministério se... por que é que não se faz uma campanha para as mulheres, não é? Para que as mulheres tenham mais consciência das coisas. Hoje em dia a mulher, ela fica solteira, parece que ela fica meio fóbica, né? E vai por aí, pelos baile da vida, e já namora lá no baile, já leva o cara para casa, assim, saber a origem do cidadão, de onde veio, e acontece todos esses problemas aí, né? De repente pega um bandido e leva para casa e não sabe. Então, deveria haver, assim, uma campanha, né? Para que as próprias mulheres tivessem mais atenção com relação a esses tipos de relacionamento, né? Muito rápido, sem nenhum embasamento, sem nenhuma pesquisa. Porque hoje em dia, na verdade, tem que se fazer uma pesquisa, né? Para saber quem é o cara. Porque senão a gente consegue, né? A gente vê na televisão, nos rádios aí, pessoas que, ah, já achou duas semanas, uma semana já levou para casa, já deixou junto com os filhos. Aí acontece tudo, as coisas que não devem acontecer, por falta de uma melhor olhada na situação do sujeito para saber se realmente vale a pena um relacionamento mais aproximado, né, ministra? Ok, ministra. Bom dia, Raul. Bom dia a todos os ouvintes, a todas da Rádio Capital, FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeiro, eu quero dizer para o Raul que acredito que você está equivocado. Que a questão não é, novamente, vitimizar as mulheres por causa da violência. As mulheres devem ter e terão sempre o direito de escolha de viver a tua própria vida. E o que tem que mudar é o comportamento masculino em relação às mulheres. As mulheres não são, de maneira nenhuma, propriedade. E assim devem ser qualquer relacionamento que as mulheres resolverem e escolherem. Eu agora falarei, o que mais importante se faz, sobre as políticas públicas do governo federal voltadas para o atendimento às mulheres, não só em situação de violência. Nós temos uma lei fortíssima, que é a lei Maria da Penha, uma lei que veio para ficar, uma lei que pegou, e exatamente porque ela pegou e porque ela ficou, ela está consolidada e ela tem passado para as mulheres uma confiança muito grande no quesito denúncia. As mulheres podem denunciar, estão confiantes que o Estado tem políticas que as acolhem. recentemente, o governo federal lançou um programa Viver Sem Violência, que tem várias ações. Entre elas, tem uma Casa da Mulher Brasileira, que será implantada nos 26 capitais e Distrito Federal, ou seja, 27, e o governador de Mato Grosso do Sul já aderiu. E é um programa que será investido, para o qual serão investidos 166 milhões. E entre eles, em Mato Grosso do Sul, nós implantaremos dois centros de atendimento as mulheres em situação de violência nas fronteiras secas. No Rio Grande do Sul, terá um centro em Corumbá, que é fronteira com Bolívia, e Ponta Porã, na fronteira com Paraguai, em Mato Grosso do Sul. E nós atenderemos, neste centro, toda a parte de documentação daquelas mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de tráfico sexual para fins de exploração, em situação de violência doméstica e sexual. Portanto, o governo federal tem feito e tem respondido muito fortemente às demandas das mulheres e da sociedade civil para o enfrentamento à violência. E os homens serão muito mais felizes com as mulheres vivendo sem violência. Nós agradecemos a participação da Rádio Capital FM de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, no Bom Dia, Ministro. Ministra Eleonora Menicucci, vamos agora a Belo Horizonte, Minas Gerais, falar com a Rádio América, onde está Kátia Gontijo. Oi, Kátia, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, nossa querida ministra Eleonora Menicucci. É importante o que a senhora falou dos investimentos, mas ainda temos cidades no interior que não há um atendimento digno para a mulher que sofre qualquer tipo de violência, seja física ou psicológica. Agora, com o investimento aí da nossa querida presidenta Dilma, de R$ 265 milhões, esse valor é suficiente, Eleonora, para podermos expandir as delegacias de mulheres em todos os nossos mais de 5 mil municípios? Olha, Kátia, bom dia. Você é um prazer falar com você novamente. E eu tenho também um prazer enorme de cumprimentar meus conterrâneos, minhas conterrâneas mineiras, por meio da Rádio América, de Belo Horizonte. E eu lhe digo o seguinte, é evidente que nunca um investimento é suficiente, por maior que ele seja. E o governo federal, você sabe disso, tem buscado investir cada vez mais no enfrentamento à violência. Antes desse programa Mulher Viver Sem Violência, nós temos o Pacto de Enfrentamento à Violência. O pacto era para criar uma rede forte de parceria com o Juizado, com o Ministério Público, com a Procuradoria e a Defensoria. E municípios polos, não só governadores e capitais. E para este pacto, nós também descentralizamos recursos no valor de 25 milhões nos últimos três anos, para todo o Brasil, com a capital, para a capital e municípios polos. Então, você me coloca uma questão importante, que é a interiorização destes serviços, desta política. que no primeiro momento temos um investimento nas capitais e, paralelamente, nós não deixaremos, e isso é importante dizer para as mulheres, para a sociedade brasileira e a sociedade mineira, que o governo federal não deixará de investir na repactuação junto aos municípios polos, para fortalecer cada vez mais no interior, ou seja, nós chamamos de interiorização, essas políticas de enfrentamento à violência. Então, eu tenho certeza que o interior não será, nós não faltaremos com as mulheres do interior do Brasil. Cátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, você tem outra pergunta? Sim, ministra. Essa questão da educação, nós sabemos que nós mulheres, eu também sou mãe de família, muitas vezes, algumas acabam colocando o próprio preconceito no menino, falando que menino não tem que lavar roupa, menino não tem que arrumar cama, as crianças acabam crescendo com esse machismo já vindo da mulher. Há como promover um programa, não sei se o há, para fazer com que haja uma consciência da própria mãe para criar a pessoa enquanto um ser humano que se respeita um ao outro e não com essa diferença já desde criança entre meninos e meninas e que menino não chora e só menina que chora? Olha, Cátia, excelente pergunta. Nós temos, desde este programa Mulher Viver Sem Violência, 100 milhões que serão investidos em campanhas periódicas, porque nós acreditamos que a campanha é fundamental para mudar a mentalidade. e, além disso, essas campanhas serão veiculadas em parceria com a Secretaria de Comunicações da Presidência da República e elas são campanhas de conscientização para a formação e informação para a mudança de comportamento. Serão cinco campanhas em dois anos. Entre as campanhas de caráter permanente, nós teremos uma que chama Quem Ama Abraça, que é uma campanha que nós estamos fechando com o Ministério da Educação, uma veiculação conjunta por meio dos conselhos estaduais de secretários municipais e estaduais de educação para ser veiculado nas escolas. Essa campanha é uma campanha de altíssimo nível, uma campanha que eleva a autoestima e que mostra que nas escolas também é preciso começar, desde pequeno, essa educação de que homens e mulheres, embora diferentes, não devem ser tratados de forma desigual. Portanto, contribuirá muito, porque a escola é um processo de socialização fundamental. A educação é básica. Então, começa a educação em casa e a continuidade nas escolas. Então, eu tenho certeza que nós encontraremos um bom caminho para a mudança desses comportamentos. Obrigada, Kátia Gontijo, da Rádio América de Belo Horizonte, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministra Eleonora Menicucci, vamos agora à Vitória da Conquista, na Bahia, conversar com a rádio educadora UESB, Érica Trindade. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, aqui em Vitória da Conquista, a rede de sanitário enfrentamento à violência, ela é bem estruturada, tem vários programas, né? Mas a construção da Casa da Mulher Brasileira só vai contemplar, a princípio, as capitais. Mas o interior, com a Vitória da Conquista, mais de 300 mil habitantes, aqui, por exemplo, ministro, a delegacia da mulher não funciona nos fins de semana, onde acontecem as maiores ocorrências. E também aqui não existe vara especial. Como que o governo tem trabalhado nesse sentido? Existe a expectativa de ampliar? Porque na semana, em março, nós fizemos um especial aqui. E esse foi um dos principais pedidos aqui das mulheres que estão aí na rede de enfrentamento. Bom dia, Érica Trindade. Bom dia a todos e todas ouvintes da rádio educadora UESB, de Vitória da Conquista. É um prazer falar para vocês. Eu acho importante, considero muito forte a sua pergunta. O que eu tenho a dizer é que no pacto, e nós temos o pacto de enfrentamento à violência, e eu sei que a Vitória da Conquista tem uma rede estruturada de enfrentamento à violência, muito por causa do pacto e de descentralização de recursos do próprio governo federal. Na repactuação com os prefeitos e governadores, repactuação, só para explicar, após quatro anos de exercício do pacto, nós avaliamos e fazemos um novo investimento, descentralizamos um novo investimento para a mesma região. Além da parceria com os municípios, com os prefeitos e governadores, nós temos uma parceria consolidada com os tribunais de justiça, ou seja, ministério com o Superior Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça e, portanto, com os diferentes tribunais de justiça das várias varas de justiça federal pelo Brasil, com o Ministério Público e a Defensoria Pública nos Estados. Para que? Para que estes serviços funcionem 24 horas por dia? Essa questão que você colocou é fundamental. Sabemos que, no final de semana, o índice de violência aumenta, e aumenta na manhãzinha de segunda-feira, quando as mulheres vão às delegacias procurar. Eu sei que o problema de funcionar 24 horas tem tido alguns entraves, mas eu tenho também convicção que, com as minhas conversas com os tribunais, com as defensorias e com o Ministério Público, nós chegaremos ao bom termo para o funcionamento 24 horas por dia. Erika Trindade, da Rádio Educadora UESB, de Vitória da Conquista. Você tem outra pergunta para a ministra Eleonora Menicucci? Ah, eu tenho sim. Surgiu uma pergunta durante a resposta da ministra. Eu fiz uma matéria sobre o aumento da violência contra os parceiros homossexuais. Eu gostaria de saber da ministra se, eu sei que a lei, né, Maria da Penha, não existe, né, a questão da discriminação, não discrimina, né, a violência sexual, a violência, desculpa, doméstica, mas eu gostaria de saber se vai, se existe algum projeto também para aumentar, porque a delegada disse que existe ainda muita vergonha, né, entre os parceiros de denunciar. Mas existe alguma proposta sobre esse assunto? Kátia, é... Erika. Erika, desculpa, desculpa, Erika. O combate a todo tipo de preconceito e discriminação e violência é uma determinação do governo federal, porque nós acreditamos que um país sem miséria, país rico, país desenvolvido, país sustentável, é um país sem violência e com respeito a todas as pessoas sem preconceito e sem discriminação. A violência contra os homossexuais não está prevista na lei Maria da Penha, mas, evidentemente, que ela é também insuportável contra os negros, as mulheres negras, contra as mulheres deficientes, contra as mulheres idosas. Essa violência nós precisamos tratá-la com muita determinação, enfrentá-la com muita determinação. E o governo tem discutido, no âmbito interno, formas de determinar mais os marcos legais do enfrentamento a esse tipo de violência. Obrigada, Erika Trindade, da Rádio Educadora UESB, de Vitória da Conquista, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, o programa que é coordenado e produzido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. Ministra Eleonora Menicucci, vamos agora a Foz do Iguaçu, no Paraná. A Rádio Cultura M já está na linha. Olá, Cida Costa, bom dia. Bom dia para você, bom dia para a ministra, a todos os ouvintes. A minha participação de Foz do Iguaçu é no que se refere à violência à mulher. Há pouco, há um mês, em Foz do Iguaçu, o CRAM aqui ganhou uma nova sede, um novo local bastante amplo, com atendimento maior de infraestrutura. E nesse último mês também, a estatística apresentada nessa nova sede é que o atendimento à mulher aumentou em 30%. A demanda aqui na fronteira, nesse atendimento, no que se refere à violência à mulher, é muito grande. Mulheres que vêm do Paraguai, vítimas da violência, que precisam de atendimento aqui na nossa cidade. Mulheres mesmo que, por uma infraestrutura, de repente, que vem de um país para o outro e está em trânsito, acaba também caindo aqui no atendimento dessa unidade. Minha pergunta para a ministra é o seguinte, ministra, se criasse uma secretaria da mulher aqui no município, seria mais fácil o apoio do governo federal com relação a verbas, ao apoio maior, principalmente para Foz do Iguaçu e as demais cidades de fronteira do Brasil? Bom dia, Cida Costa, bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Cultura AM de Foz do Iguaçu, Paraná. É um prazer falar com vocês, principalmente porque eu estou falando com ouvintes de uma área de fronteira seca no Brasil, que é a fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina. Nessa fronteira, nós temos um centro de atendimento especializado às mulheres em situação de violência, que é um centro que atende as mulheres em situação de tráfico, sobretudo tráfico para fins de exploração sexual, a documentação dessas mulheres que entram e saem do Brasil para o Paraguai e Argentina sem documentação e também mulheres da região que são vítimas da violência dos traficantes e também da população. Esse centro, sem dúvida nenhuma, ele é em parceria com o Ministério da Justiça e com a Secretaria de Direitos Humanos, que somos três que coordenamos o segundo plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, o ministro José Eduardo Cardoso, a ministra Maria do Rosário e eu. E eu tenho certeza em dizer o seguinte, foi depois da consolidação deste centro na fronteira que o número de denúncias de violência aumentou. Aumentou. Por quê? Porque as mulheres passaram a enxergar e a ter mais confiança nas políticas. E você me faz uma pergunta e eu quero terminar dizendo que sim. A existência de um organismo de política para as mulheres nos municípios, sem dúvida nenhuma, favorece a vida das mulheres, coloca as mulheres como protagonista no mesmo nível de qualquer outra secretaria e a relação conosco do governo federal, evidentemente, que fica muito mais fácil de secretarias para secretaria. Cida Costa, da Rádio Cultura AM, de Foz do Iguaçu, você tem outra pergunta? Só para esclarecer também no que se refere às casas-abrigos. É importante que os municípios mantenham sigilo a nossa aqui em Foz do Iguaçu. Ela está numa área bastante populosa, um dos bairros mais movimentados na nossa cidade, até porque foi cedida essa casa para esse funcionamento da unidade. A importância também dos prefeitos, das autoridades, ter um local que seja mais sigiloso, mais, digamos assim, de proteção, porque no nosso caso aqui, ela praticamente já é de conhecimento da população. Isso é importante, não é, ministra? É fundamental. Primeiro, as casas-abrigos têm que ser em caráter absolutamente sigiloso, com endereço sigiloso. Ela não pode ser de conhecimento público e divulgação pública, porque facilita o contato das mulheres com os seus agressores e com vulnerabilidades enormes e risco de morte muito premente. E as casas-abrigos são para acolher as mulheres até que elas saiam desse ciclo de violência. Então, elas têm que ser, sim, em caráter sigiloso, é o endereço. Obrigada, Cida Costa, da Rádio Cultura AM de Foz do Iguaçu, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro, programa que recebe hoje a ministra Eleonora Menicucci. Ela é ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Ministra, vamos agora a Bagé, no Rio Grande do Sul, conversar com a Rádio Difusora AM. Olá, João Vicente. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rede Nacional de Rádio. Bom dia, ministra. Bom dia. Nós falamos também aqui de uma zona de fronteira, na fronteira sul do Brasil, junto ao Uruguai. A nossa pergunta até é simples, ministra, porque, apesar de todos os avanços, é muito difícil implantar aqui na região do interior, seja a nossa ou no interior do Brasil, eu imagino, delegacias policiais especializadas de proteção à mulher vítimas de violência. Nossa região aqui, por exemplo, de fronteira, tenta há muito tempo isso, eu diria já há décadas. Eu pergunto o seguinte, por que existe esta dificuldade, apesar de todo o discurso de investimentos do setor? Seria por que a área policial de delegacias especializadas é de competência da segurança pública de cada estado? Não tem uma interferência direta aí de Brasília, das secretarias e do Ministério? Ou se realmente não? Por que o discurso diz uma coisa e a prática diz outra? João Vicente, a gente vai pedir que você repita a sua pergunta, que a gente não conseguiu entender. Perfeito. Não sei se estão me ouvindo bem agora. Agora sim, obrigada. Tá certo. Não, a nossa pergunta é a seguinte, ministra. Apesar de todos os avanços, é muito difícil implantar aqui no interior uma delegacia policial especializada de proteção à mulher vítima de violência. A nossa região aqui, por exemplo, já tenta isso há bastante tempo. Eu pergunto o seguinte, por que tem esta dificuldade, apesar de todo o discurso de investimentos do setor? É porque estas políticas estaduais de segurança pública são específicas de cada estado e aí não se consegue implantar uma delegacia policial especializada de proteção à mulher? E se é, há possibilidade do Ministério fazer um convênio em cada estado e implantar essas delegacias tão necessárias? Bom dia, João Vicente. Bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio Difusora AM de Bagé. A sua pergunta é bastante objetiva e bastante fácil de responder. As delegacias são de responsabilidade e atribuição financeira dos estados. No entanto, o governo federal, ao implantar este, ao lançar este plano Mulher Viver Sem Violência, no valor de quase R$ 266 milhões para ser implantado nas capitais, ele vem de uma experiência muito grande com o pacto de enfrentamento à violência com os governadores e prefeitos. Este pacto envolve também o Conselho Nacional de Justiça e, portanto, os tribunais de justiça, o Ministério Público, portanto, os procuradores, a Defensoria Pública, portanto, todos os defensores e toda a área de segurança pública. Eles estão em parceria conosco. A questão para implantar uma, criar uma delegacia especializada de atendimento às mulheres em situação de violência no interior, é sim uma parceria, é fruto de uma parceria, de uma negociação com os governadores e todo o sistema judiciário e de segurança pública. Eu sei que tem sido difícil, mas não é impossível, em hipótese alguma. Neste programa, nós investimos R$ 500 mil para implantar centros de fronteira nas fronteiras secas especializadas em atendimento às mulheres. Para cada centro, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós implantaremos em Santana do Livramento, que é fronteira com o Uruguai, e em Jaguarão, também fronteira com o Uruguai, um centro em cada fronteira de atendimento às mulheres. Em situação de tráfico sexual, em situação... As mulheres que não têm documentos, que vão e voltam de um país para outro sem documentos, e as mulheres que são daquela região em que estão vulneráveis e sofrendo violência. Então, eu estou convicta que nossa política é correta e que a nossa política não é uma política de discurso, não é uma política só nacional, porque nós temos que olhar para a ponta. É aí na ponta, no município, que a vida cotidiana das pessoas acontece. E, portanto, infelizmente, que a violência acontece. Você tem outra pergunta para a ministra João Vicente, da Rádio Difusora AM de Bagé, Rio Grande do Sul? Pode ser, sim, viu? É uma questão, no Brasil a gente sabe que tem leis que pegam e leis que não pegam. A Lei Maria da Penha é uma lei que literalmente pegou. Ela está aí no dia a dia das delegacias, da proteção à mulher, na sociedade em geral. Ministra, por que, na sua avaliação, a Lei Maria da Penha pegou tão fortemente e outras leis que até foram tentadas de proteção à mulher acabaram não pegando? Bem, eu digo o seguinte, a Lei nº 9.099, anterior à Maria da Penha, era um absurdo, que era distribuição de cesta básica. Essa não pegou e não pegaria, porque toda a sociedade civil, o movimento social, o movimento de mulheres não deixou que pegasse. Portanto, foi uma reivindicação das mulheres à elaboração, formulação e aprovação e promulgação da Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha tem um simbolismo muito forte, porque ela traz o nome de uma mulher guerreira, que é a Maria da Penha, que ficou paraplégica por causa das violências sofridas pelo seu marido, seu então marido. E, nesse sentido, é uma lei que pegou, uma lei que deu resultado. E vamos acertar, vamos combinar. É uma lei que põe na cadeia. E a lei de colocar na cadeia, ela mexe na conta bancária do agressor. Porque, no ano passado, nós fizemos uma parceria com o ministro Garibaldi Alves, da Previdência Social, e com o INSS, e implantamos a indenização regressiva. O que é que é isto? Os agressores que matam as mulheres ou que deixam as mulheres sequeladas e o INSS tem que pagar pensão e ou indenização, esse agressor tem que ressarcir a União, por meio do INSS, o valor que a União paga de pensão e de indenização. A conta antes era só para o INSS, agora não, né, ministro? Não, agora de jeito nenhum. É para o agressor. Vai na conta bancária. Então, ele vai para a cadeia e vai para a conta e fica sem dinheiro na sua conta bancária. Obrigada pela participação, a rádio Difusora M de Bagé, que participa com a gente do Bom Dia, Ministro. Lembrando que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet, em www.ebccervicos.com.br. Vamos agora a Juazeiro do Norte, Ceará, falar com a rádio Verde Vale. Francisco Biá, bom dia para você. Bom dia, Cátia, bom dia, ministra, bom dia a todos. Ministra, nós estamos na região sul do Ceará, aqui é a área metropolitana do Cariri, onde a violência continua crescendo contra a mulher. A lei Maria da Penha, ela garante que depois de denunciar o marido, a mulher terá, receberá acompanhamento da justiça. E isso não tem acontecido aqui na nossa região. E o marido, ao denunciar o marido, a mulher, o marido é preso e às vezes ele é solto e volta a praticar o mesmo ato de violência ou até mesmo matar e fica na impunidade. O que se pode fazer por esta região? Bom dia, Francisco Biá, bom dia aos ouvintes e ouvintes da Rádio Verde Vale, de Juazeiro do Norte, uma região que eu conheço muito, já fiz uma parceria muito grande com a Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte, e conheço bastante essa região, Cariri, Barbalho, Crato, Barbalho e Juazeiro. O que é importante fazer? A lei Maria da Penha introduz uma questão fundamental, que são as medidas protetivas. O que que venham a ser essas medidas protetivas? A mulher, quando vai na delegacia, a delegada pode pedir e deve pedir a medida protetiva judicial para aquela mulher. O que que é isso? Uma medida protetiva que, pelo próprio nome, protege a mulher. E protege a mulher de quem? Do agressor. A medida protetiva estipula quantos metros o agressor tem que ficar distante da mulher, quais os horários que ele pode chegar perto da mulher. Então, essa medida protetiva já salvou, segundo o último censo do Conselho Nacional de Justiça, mais de 181 mil mulheres da morte. Então, esse número tende a dobrar, não é? E essa medida protetiva, ela é expedida pelo juiz. Quanto mais rápido o juiz expedir esta medida protetiva, mais mulheres salvas nós teremos. E a lei Maria da Penha, ela determina o seguinte, uma vez dado a queixa na delegacia, a mulher não pode retirar a queixa. A mulher só pode retirar a queixa na presença do juiz. E nós temos casos emblemáticos de julgamentos que até a lei Maria da Penha não existia. O julgamento do goleiro Bruno, pelo assassinato bárbaro da Elisa Samúdio. O julgamento do Bola, que é mandante e o matador da Elisa Samúdio. O julgamento com condenação do advogado Misael Bispo em São Paulo. O julgamento em tempo recorde de rapazes de classe média da cidade de Queimadas, na Paraíba, que fizeram estupro coletivo com o assassinato. O julgamento da banda Hit no interior da Bahia. Então, nós temos vários julgamentos com condenação ou em processo de condenação emblemáticos. O que precisa aí, evidentemente, é um fortalecimento. E eu já tenho a adesão do governador do Ceará a este programa. E eu tenho certeza que essa adesão fará capilaridade nas cidades do interior do Ceará. Obrigada, Francisco Biá, da Rádio Verde Vale, de Juazeiro do Norte, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. E de lá, do Ceará, ministra, vamos a Macapá. Macapá, lá no Amapá, falar com a rádio 102,9 FM de Macapá. Jornalista GB, bom dia para você. Bom dia. É um prazer estar com vocês, uma época importante no Bom Dia, Ministro. Principalmente com a ministra Eleonora Minicult. E a minha pergunta é a seguinte, ministra. Se caminhamos para o matriarcado, que tipo de matriarcado a mulher espera? Bem, eu não entendi muito a sua pergunta. Bom dia, jornalista GB. Bom dia, as ouvintes e ouvintes da rádio FM de Macapá. Eu gostaria que você repetisse a sua pergunta, para que nós pudéssemos conversar melhor sobre a pergunta. Hoje, sem dúvida, nós caminhamos para o matriarcado. A gente caminha para uma liderança feminina muito importante. E a mulher, o que ela espera daqui para o futuro a respeito disso? Pois bem. Nós vemos as mulheres conseguindo, galgando suas posições. Pois bem, eu acho, eu discordo um pouco de você, que nós não caminhamos para o matriarcado. Nós estamos ocupando espaços importantes. Muito bem, Katia. Estamos ocupando espaços importantes na sociedade. Temos a primeira presidenta mulher no Brasil, com muito orgulho, a presidenta Dilma Rousseff. Temos dez ministras no governo dela, em ministérios importantes. Temos governadoras, temos prefeitas, temos deputadas. Ainda pouco número percentual de parlamentares e senadoras. E temos mulheres ocupando espaços e empreendimentos na política, nas universidades como reitoras, nos sindicatos e nos municípios como prefeitas. Isso significa que a sociedade está começando a quebrar, e aí eu acho que é definitivo, essa divisão de gênero. Os homens podem ocupar determinados cargos, os cargos de poder e as mulheres não. Então, eu acho que eu tenho convicção que o que está mudando é esse olhar de que as mulheres não eram cidadãs, que poderiam ter protagonismo fundamental e determinante na sociedade brasileira. Nós somos mães, nós somos avós, nós somos filhas, mas nós somos trabalhadoras, nós somos políticas, nós somos professoras, nós somos médicas, nós somos enfermeiras, nós somos trabalhadoras domésticas, com todos os direitos agora da CLT. E mostra o avanço social e o avanço da cidadania no Brasil. Definitivamente, colocando homens e mulheres com o mesmo patamar de igualdade na disputa. Eu tenho certeza que nós estamos caminhando para uma sociedade mais, menos desigual do ponto de vista de gênero. Obrigada pela participação à rádio 102,9 FM de Macapá, que participa com a gente dessa rede de emissoras do Bom Dia, Ministro. Ministra, vamos agora à Vitória, no Espírito Santo, falar com a rádio CBN de Vitória, onde está Letícia Cardoso. Olá, Letícia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ministra Leonora. Ministra, ouvi há pouco a senhora responder uma pergunta, apresentar um dado a respeito de medidas protetivas para as mulheres vítimas de agressão. Isso acredito ser um dos grandes desafios, tanto da polícia quanto também do Poder Judiciário. Hoje, fazer valer de fato a medida protetiva, ou seja, de que o homem, o parceiro, não se aproxime de sua mulher por conta de uma decisão judicial. E aqui no Espírito Santo, há poucas semanas, o Tribunal de Justiça lançou um dispositivo chamado Botão do Pânico. Acredito que a senhora acompanhou também o lançamento desse, mais uma ferramenta de proteção à mulher. A senhora acredita que essa é uma boa ferramenta que possa vir a ajudar nessa proteção a inibir a aproximação do agressor? Bom dia, Letícia Cardoso. Bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio CBN de Vitória. É um prazer falar com todos e todas vocês e com você especialmente, Letícia. Vitória, infelizmente, está a primeira capital no ranking da violência. E eu acredito que os três poderes, o executivo, o estadual, o municipal, o judiciário e o legislativo têm procurado em Vitória, junto com a sociedade civil, formas, estratégias de melhores de enfrentamento a essa violência. O governador de Vitória foi um que já aderiu a este programa, Mulher Viver Sem Violência, e o botão do pânico é mais uma estratégia, é mais um instrumento para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Nós estivemos aí no dia do lançamento e o botão do pânico, como a pulseira que outros estados, como Minas Gerais, estão elaborando, formulando, são estratégias muito boas que favorecem as mulheres. Por quê? De posse desses instrumentos, as mulheres acionam a polícia para todo o sistema de segurança, para mostrar que o agressor está chegando, que o agressor está perto dela. No entanto, todos esses instrumentos têm que ser pensados, formulados e implementados em parceria com esses três poderes. Porque o que nós queremos é a articulação destes poderes para o enfrentamento à violência. O botão do pânico, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia que poderá ajudar muito no cumprimento das medidas protetivas e salvar as mulheres. Obrigada, Letícia Cardoso, da Rádio CBN de Vitória, no Espírito Santo, pela participação com a gente. Ministra, vamos agora falar com a Rádio Nacional AM, aqui de Brasília, onde está Walter Lima. Olá, querido Walter, tudo bem? Olá, Cátia. Bom dia para você, bom dia também à senhora ministra. A nossa pergunta, ministra, o programa Viver Sem Violência, eu pergunto à senhora, oportuniza a mulher ter à sua disposição cursos profissionalizantes, isso dentro da capacidade de cada uma, isso para que elas não fiquem dependendo do companheiro agressor e ter a sua própria renda? Sim, bom dia, Walter Lima, é um prazer falar com você. É um prazer falar para os ouvintes, homens e mulheres da Rádio Nacional AM de Brasília. Sem dúvida nenhuma, sua pergunta é fundamental porque é um ponto que ainda não havíamos tocado, que é o ponto da porta de saída, qual é a porta de saída das mulheres em situação de violência. Nós sabemos que, sem autonomia econômica, as mulheres não saem do ciclo de violência, porque muitas mulheres que ainda permanecem junto com os seus agressores é exatamente por causa da falta de condições econômicas. Nessa Casa da Mulher da Brasileira, nós temos uma proposta de reinserção ou inserção das mulheres nos mundos do trabalho, que nós chamamos de emprego e renda. Nessa terão maior facilidade de acesso ao trabalho, um acesso à qualificação profissional e, fundamentalmente, muito importante, um acesso a linhas de microcrédito para aquelas mulheres que já tinham algum negócio como empreendedoras ou aquelas que queiram abrir um negócio, um serviço seu, próprio seu. E o Sistema S, quero explicar um pouquinho isso, o Sistema S e o Cine estarão presentes nesta Casa, para, por meio de uma equipe multiprofissional, conversar com as mulheres e identificar nestas mulheres as suas preferências, as suas motivações, as suas vocações, para orientá-las não só para os programas que o governo federal tem e os governos estaduais, como o Pronatec, por exemplo, de qualificação e formação profissional, mas também para saírem com algum vínculo de emprego, algum vínculo de relação de trabalho. Então, esta parte, para nós, é fundamental, porque nós também não acreditamos que as mulheres possam sair do ciclo da violência sem que elas tenham autonomia econômica sobre a sua vida. Obrigada, Walter Lima, da Rádio Nacional AM, aqui de Brasília, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro. Ministra Eleonora Menicuti, vamos agora a Maceió, Alagoas, conversar com Marcos Vasconcelos, que está no comando da Rádio Difusora AM de Maceió. Olá, Marcos, bom dia. Bom dia, Cátia, bom dia, Ministra Eleonora Menicuti. Bem, o projeto, esse projeto, ele contempla também ações na educação para justamente o jovem, a criança, já que é comum ainda, existe essa cultura e ele passa a conviver em casa sempre a agressão do pai com a mãe e existe esse investimento, olha, vamos investir nas escolas para mostrar que aquilo não é uma coisa corriqueira, aquilo não é uma coisa normal, para poder embutir essa cultura de não agressão à mulher já a partir da criança. Existe nesse projeto, essa contemplação desse projeto, Ministro? Sim, bom dia, Marcos Vasconcelos. Bom dia a todos e todas ouvintes da Rádio Difusora AM de Maceió. é muito bom falar com vocês e falar sobre um projeto que é, sem dúvida nenhuma, o projeto Menina dos Meus Olhos, que é a consolidação da Lei Maria da Penha no enfrentamento à violência contra a mulher. Você me faz uma pergunta sobre se no projeto existem ações voltadas para a educação. eu, existe sim, são ações que nós temos vinculadas e articuladas com o Ministério da Educação, tanto nos, para a introdução no ensino básico e ensino fundamental de módulos nos currículos escolares da perspectiva de gênero e da perspectiva do enfrentamento à violência contra as mulheres, mostrando que a violência contra as mulheres não é, entre aspas, natural, não é, entre aspas, normal. Então, nós consideramos ser muito importante que as escolas de ensino básico e ensino fundamental ofereçam nos seus currículos esta perspectiva da não violência. porque, eu concordo com você, uma criança que assiste a mãe apanhar, ela tem o potencial, infelizmente, de reproduzir esta violência se for homem ou de se submeter a uma violência se ela for mulher. Obrigada, Marcos Vasconcelos, da Rádio Difusora AM de Maceió, pela participação. Ministra, vamos agora a Campina Grande, Paraíba, Rádio 98 FM de Campina Grande. Carlos Souza, bom dia para você. Bom dia para você, Cátia. Um abraço para a ministra, um abraço aos ouvintes. Ministra, eu queria continuar com esse tema, violência contra as mulheres. O estado da Paraíba, durante este ano de 2013, esses quatro meses, aumentou muito o número de violência contra as mulheres. E não é só daqueles crimes passionais, como acontecia, já era uma coisa tradicional aqui do estado da Paraíba. Nesse ano de 2013, alguns fatos têm chamado a atenção. Por exemplo, num final de semana, aqui em Campina Grande, por exemplo, cinco homicídios aconteceram, desses cinco, segundo a Polícia Civil, que elucidou os crimes, quatro desses foram praticados por mulheres. Duas mulheres foram assassinadas e por mulheres também, e duas mulheres mataram homens. Então, a mulher está se envolvendo cada vez mais nesses crimes violentos. Eu não sei se já não são mais crimes passionais, se as mulheres também passaram a se envolver no mundo das drogas, e eu pergunto à senhora, ministra, há algum estudo nesse sentido da sua pasta, do governo federal, no caso específico aqui do nosso estado, há algum estudo específico para saber do porquê desse aumento de crimes de morte envolvendo as mulheres, há algo sendo feito por parte do governo federal, ministra? Olha, bom dia, Carlos Souza, bom dia aos ouvintes e ouvintes da Rádio 98 FM de Campina Grande. A sua pergunta é importante, a proporcionalidade de mulheres que matam os homens é mínima na relação dos homens, em relação aos homens agressores e assassinos. Os estudos mostram que as mulheres que estão envolvidas no tráfico ou com drogas, elas podem estarem envolvidas em crimes e muitas vezes, em grande maioria, amando dos traficantes, de seus companheiros. Não existe um estudo mais aprofundado. Na Paraíba, eu quero dizer que o estupro coletivo de queimadas, da cidade de queimadas, foi por força da Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal e da Secretaria do Governo Estadual, aí na época, uma pressão conjunta para um andamento rápido do processo, o que eu tenho muita alegria de dizer que foi rápido a ação da justiça paraibana nesse caso. Obrigada, Carlos Souza, da Rádio 98 FM de Campina Grande, pela participação. E agora vamos à Teresina, no Piauí, falar com Gil Costa, que está na Rádio Pioneira AM de Teresina. Olá, Gil. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar participando desse momento de discussão sobre a violência contra a mulher com a ministra Eleonora Menicute. Bem, ministra, é o seguinte. A mulher, ao se aposentar, e essa é uma violência que eu acho muito grande, tem uma quebra de até 38% do seu salário por causa do fator presidenciário. Esse fator presidenciário foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso para inibir aposentadorias precoces. E no dia 14, a presidente Dilma, ela vai negociar uma pauta de reivindicações da classe trabalhadora com as centrais sindicais. A queda do fator presidenciário vai ser solicitada. A senhora acredita que a presidente vai ser sensível ao pleito dos trabalhadores e das trabalhadoras de acabar com o fator previdenciário, colocando aí uma regra de transição que está sendo proposta pelo Paulo Paim, que é o senador da República, que seja a mesma regra aplicada ao serviço público. A mulher se aposentando aos 30 anos de contribuição com 55 anos de idade. A senhora acredita nessa sensibilidade da presidente? Bom dia, Gil Costa. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Pioneira de Teresina. Isso é uma pergunta que só a presidente poderá responder. Nesse momento, não é atribuição e não é objeto da minha discussão aqui. O que eu posso dizer para você é que as mulheres aposentadas, elas também sofrem todos os tipos de violência que as mulheres jovens, inclusive a violência financeira, ela tem sofrido muito. Mas essa é uma pergunta que não cabe a mim responder, porque cabe aguardar a posição da presidenta. Obrigada, então, a Rádio Pioneira AM pela participação e vamos agora ao Rio de Janeiro falar com a Rádio Record AM do Rio. Mariane Ramos, bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministra. Bom dia a todos os colegas que participam desse encontro e a todos os ouvintes. Ministra Eleonora, o programa Mulher Viver Sem Violência pode representar a libertação das mulheres vítimas de maus tratos, das amarras do medo, do constrangimento e da própria dificuldade financeira. Bom dia, Mariane Ramos. Bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Record AM do Rio de Janeiro. Eu acredito que sim. Eu acredito que o programa Viver Sem Violência é verdadeiramente a implementação na ponta da Lei Maria da Penha. Na ponta, embora seja só na capital, mas ela terá uma capilaridade nos municípios para fortalecer as ações do judiciário, da segurança pública, do atendimento psicossocial e do atendimento para o mundo do trabalho. Eu tenho uma convicção que ajudará e será estruturante para a saída da mulher do ciclo da violência. A gente agradece a Mariane Ramos, da Rádio Record AM do Rio de Janeiro, pela participação e também aproveitamos para agradecer mais uma vez a sua presença aqui em nosso programa, ministra. Eu que agradeço, Cádia, e é um grande prazer vir a esse programa, um programa de alta capilaridade e com uma simpatia enorme sua aqui e de toda a equipe. E eu quero agradecer e dizer que a SPM, a Secretaria de Política Brasileira da Presidência da República, estará sempre à sua disposição para contribuirmos cada vez mais para o fortalecimento do seu programa, que é muito importante para toda a população brasileira. Obrigada, ministra Eleonora Menicucci. e a todos que participaram conosco dessa rede de emissoras, meu muito obrigada e até o próximo programa.